Esse é o Arrocha Funk do time Tomegal É hoje que o Flamengo vai executar vocês É hoje que o Flamengo vai executar vocês Defesa tá ok, meio campo tá ok Ataque tá ok, a torcida tá ok Olha o desespero na cara desses freguês Defesa tá ok, meio campo tá ok Ataque tá ok, a torcida tá ok Olha o desespero na cara desses freguês Se tentar bater de frente, vai se arrepender Time igual o nosso, vocês nunca vão ter Time igual o Flamengo, vocês jamais vão ter Time igual o nosso, vocês nunca vão ter Time igual o Flamengo, jamais, jamais MC9 2020 Esse é o Arrocha Funk do time Tomegal Chama aqui É hoje que o Flamengo vai executar vocês É hoje que o Flamengo vai executar vocês Defesa tá ok, meio campo tá ok Ataque tá ok, a torcida tá ok Olha o desespero na cara desses freguês Defesa tá ok, meio campo tá ok Ataque tá ok, a torcida tá ok Olha o desespero na cara desses freguês Se tentar bater de frente, vai se arrepender Time igual o nosso, vocês nunca vão ter Time igual o Flamengo, vocês jamais vão ter Time igual o nosso, vocês nunca vão ter Time igual o Flamengo, jamais, jamais MC9 2020 Esse é o Arrocha Funk do time Tomegal Chama, filho Tchau